As principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas, em toda a área do 37º Batalhão da Polícia Militar, com ele, o artilheiro da notícia, William Tardelli. Comando 190. William Tardelli, o artilheiro da notícia. 11 horas e 53 minutos e eu estou de volta agora, trazendo os principais destaques registrados nessas últimas 24 horas, em Araxá e região. Na área de cobertura do 37º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, 2º Pelotão de Corpo de Bombeiros, em Araxá, IML, Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Autor de ameaça a funcionários de supermercado localizado no bairro São Pedro, é preso pela Polícia Militar. Adolescentes de 14 e 17 anos e jovem de 23 anos são apreendidos e presos após briga, seguida de lesão corporal, no centro de Araxá. Desentendimento entre diarista de 21 anos e patroa de 37 anos é registrado pela Polícia Militar no bairro Fertiza. Casal de 35 anos e 40 anos são presos com 30 gramas de cocaína pela Polícia Militar de Itapira. Criança de 10 anos é apreendida com 14 pedras de craque e homem de 31 anos é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores na cidade de Nova Ponte. Bombeiros Militar realizam simulação de atendimento de vítima de atropelamento no centro de Araxá durante Semana Nacional de Trânsito. Estes e outros destaques, incluindo entrevistas exclusivas realizadas no momento do ocorrido, vocês vão conferir comigo, agora no Comando 190. Comando 190. Plantão Policial. Autor de ameaça a funcionários de supermercado localizado no bairro São Pedro, é localizado pela Polícia Militar. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18 de setembro, por volta de 10 horas da manhã, onde a Polícia Militar compareceu em um supermercado localizado na Avenida Damos do Drummond, no bairro São Pedro, onde, segundo dois funcionários que zelam pela área de sancionamento daquele comércio, ao advertir o indivíduo que estava ocupando com motocicleta uma vaga exclusiva para portadores de necessidades especiais, O motocicletista passou a xingar os funcionários e deixou o local prometendo voltar para se vingar deles. Ainda segundo os solicitantes, poucos minutos depois, eles visualizaram o indivíduo rondando o referido supermercado na motocicleta, imitando um atirador, empunhando e disparando arma de fogo na direção dos funcionários, os ameaçando também de morte por palavras. Os policiais militares realizaram buscas, porém o autor ainda não foi localizado até o fechamento desta matéria. Adolescentes de 14 e 17 anos e jovens de 23 anos são apreendidos e presos após briga, seguida de lesão corporal no centro de Araxá. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 18 de setembro, por volta de 13 horas, onde a polícia militar compareceu no pronto atendimento municipal no PAN, onde, segundo solicitação, os indivíduos de 17 anos e adolescentes de 14 e um indivíduo de 23 anos teriam se envolvido em uma rixa na rua Cassiano Lemos, no centro. Informações davam conta que um dos indivíduos estaria em poder de uma arma de fogo. No entanto, a arma não foi localizada. Uma faca foi encontrada pelos policiais militares, a qual supostamente pertencia a um indivíduo de 23 anos. Os indivíduos são muito conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e tal briga pode ter ocorrido em virtude de drogas. Os indivíduos apresentavam lesões leves em decorrência das agressões multas, sendo medicados e encaminhados, em seguida, à delegacia de polícia civil, onde foram apresentados o delegado de plantão. Criança de 10 anos, essa aqui vamos deixá-la por último, haja visto porque a gravidade mesmo é uma coisa que precisa dar um destaque melhor. E aproveitando aqui as ocorrências policiais, a nossa audiência, eu quero agradecer ao 37º Batalhão, ao especial ali aos militares, Sargento Richard, Soldado Anísio, o Cabo Leal e o Cabo Luiz, pelo empenho ontem em relação à minha pessoa, onde infelizmente eu fui vítima de um furto do meu aparelho celular, ali num supermercado localizado no bairro São Pedro, fui passar uma compra, esqueci o aparelho celular, em seguida uma pessoa passou, viu o aparelho e o furtou. A pessoa poderia ter entregado para a menina do caixa, dizendo que alguém esqueceu, mas porém ela preferiu levar esse aparelho que era de minha propriedade. Em seguida, eu consegui, através do sistema de rastreamento do meu aparelho, localizar a residência do indivíduo, onde infelizmente eu tive que comparecer com a guarnição da Polícia Militar para conduzir essa pessoa até a Delegacia de Polícia Civil pela questão do furto de roubo e tudo mais. A gente atenta a essa ocorrência às pessoas que às vezes localizam objetos na rua que não é de sua propriedade e devolvam, às vezes o aparelho ou algum objeto que seja, pode ser de falta para a pessoa, e até mesmo esses aparelhos celulares hoje, com um pouco mais de sofisticação, eles já têm já um dispositivo de localização, de rastreamento, é o que ocorreu ontem, na tarde de ontem. Eu dispensei algumas providências em relação à pessoa, haja visto que ela era uma pessoa idônea, não tinha passagem nenhuma pela polícia, trabalhava em uma mineradora na cidade de Araxá, então a gente deu um pouquinho de desconto em relação a isso, mas fica aí o alerta quando você encontrar algum objeto que não seja de sua propriedade, entregue, devolva, ou espere essa pessoa entrar em contato com você para poder estar realizando a sua devolução. Muito obrigado aí aos militares do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá. Casal de 35 anos e 40 anos são presos com 30 gramas de cocaína pela Polícia Militar de Itapira. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 18 de setembro, por volta de 15 horas, onde a Polícia Militar de Itapira recebeu uma denúncia anônima notificando que uma mulher de 35 anos estaria na cidade de Araxá comprando drogas para levar ao município de Itapira. Diante da denúncia, os policiais militares se deslocaram para a entrada da cidade de Itapira e, após algum tempo, os policiais conseguiram abordar uma mulher de 35 anos em um veículo GM, o Chevette, conduzido por uma testemunha, um homem de 26 anos. No veículo, também estava uma outra mulher de 30 anos. Durante a abordagem, foi encontrado com a autora um pequeno pacote contendo aproximadamente 30 gramas de cocaína. Diante da situação, a autora foi presa em flagrante delito. O condutor do veículo relatou que apenas deu carona para testemunha de 30 anos e a autora. A autora alegou que comprou a droga por 300 reais a pedido de seu marido de 40 anos para que este revendesse o entorpecente. O homem foi encontrado na zona rural de Itapira tendo ele relatado que iria fracionar a droga em porções cerca de 30 para revender no município pelo preço de 30 reais cada. Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado à segunda delegacia de polícia civil pelo crime de suspeita de tráfico de droga. Nessa ocorrência aqui a gente merece um pouquinho de destaque pela questão da forma com que ela foi feita. É uma coisa lamentável. A gente fica às vezes tentando ver, principalmente aos pais aí, que tomem um pouco mais de cuidado, prestem mais atenção nos seus filhos. Criança de 10 anos é apreendida com 14 pedras de craque. E homem de 31 anos é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores lá na cidade de Nova Ponte. Criança Militar de Nova Ponte na noite desta quinta-feira 18 de setembro por volta de 20 horas e 30 minutos prendeu um homem identificado como sendo de 31 anos de idade por tráfico de drogas e corrupção de menor e apreendeu uma criança também de 10 anos. Especiais militares Cabo Costa e Soldado Cardoso durante patrulhamento pelo bairro Amélia Benevites se depararam com uma criança de apenas 10 anos de idade em atitude suspeita. Ao ser realizada a abordagem pessoal do menino foi localizado próximo aos seus pés um invólucro de plástico. Os policiais militares ao verificar o que contia dentro desse invólucro localizaram 14 pedras de craque prontas e embaladas para o consumo. A criança ao ser indagada de como ela teria conseguido a droga a mesma começou a chorar e ficou muito nervosa e não queria dizer de maneira nenhuma de quem seria a droga pois segundo ela o proprietário da droga o ameaçava de morte. Após algum tempo em conversa com a criança a mesma se sentiu segura com os militares e revelou que a droga seria de um indivíduo de 31 anos conhecido como Bob lá na cidade de Nova Ponte homem este muito conhecido nos meios policiais da cidade por envolvimento com o tráfico de drogas a criança disse ainda que pegou uma bolsa com um indivíduo de 31 anos contendo cerca de 20 pedras e até aquele momento ela já tinha vendido seis pedras de craque e que o dinheiro desta venda ele já havia repassado ao homem de 31 anos com base nessas informações de imediato os policiais militares iniciaram rastreamentos na tentativa de localizar o homem de 31 anos sendo o mesmo localizado próximo a sua residência porém ao notar que seria abordado ele empreendeu em fuga mas foi alcançado pelos policiais militares que tiveram de usar de força física e técnicas militares de imobilização para conter o homem de 31 anos que gritava aos populares que gritava aos populares que estava sendo espancado pelos policiais militares tentativa esta de jogar a população contra a polícia militar diante dos fatos o homem de 31 anos foi preso em caminhar e a criança apreendida o homem foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção de menores pelo delegado doutor Eduardo Garcia que ratificou a prisão do homem sendo o mesmo encaminhado ao presídio de Araxá eu estive na delegacia na madrugada desta sexta-feira onde os militares de Nova Ponte chegaram na cidade de Araxá haja visto que os plantões após as 18 horas nas cidades que não é sede da segunda delegacia regional no caso não é Araxá eles se deslocam até Araxá para poder fazer a realização do flagrante após as 18 horas sábados domingos e feriados uma coisa absurda também que eu acho militar que tem que sair de Nova Ponte pegar a estrada de madrugada apenas duas guarnições com sono cansado e sair de uma cidade para deslocar até a cidade de Araxá para poder fazer um flagrante sendo que na cidade existe essa delegacia de polícia civil mas uma medida judicial por determinação da ordem judicial determina que seja feita dessa maneira uma coisa que para mim é errada então eu estive no local acompanhei de fato perto essa ocorrência conversei com a mãe dos indivíduos dessa criança de 10 anos é uma coisa assustadora uma criança de 10 anos ser apreendida por tráfico de drogas é uma coisa que não dá para acreditar e nem descer é esses caras tem lá eu conversei com o Cabo Costa da polícia militar de Nova Ponte e ele vai estar falando agora nos microfones 1170 com exclusividade como foi a localização e a apreensão dessa droga e também a condução desses envolvidos a segunda delegacia de polícia civil de Araxá a polícia militar vem trabalhando com as informações desse indivíduo conhecido como Rogério Vugo Bob já conhecido nos meios policiais diante de tais fatos nós desencadinhamos uma operação antidroga e logramos isso em localizar o menor infrator onde localizamos a quantidade de 14 pedras de crack diante do fato abordamos o menor infrator e conseguimos localizar as 14 pedras de crack onde o mesmo nos informou que era aviãozinho do Rogério Vugo Bob e de tal informação nós fizemos a prisão do autor onde foi conduzido para Araxá onde foi ratificada a prisão do mesmo essa droga então ela estava localizada em uma residência Cabo Costa ou na rua como que estava não ela estava localizada no bolso do menor na bermuda de trás do menor e como está na cidade Nova Ponte Cabo Costa tranquila de vez em quando a polícia militar tem que fazer algumas intervenções ou está dentro da normalidade constantemente a polícia militar vem fazendo as abordagens e nesses últimos na semana trazemos quatro traficantes para a cidade de Araxá onde foram conduzidos para Sacramento presídio local a polícia militar na área do 37 BPM no combate intenso ao tráfico de drogas a criminalidade a crimes organizados em nossa região positiva a polícia militar está atuando de forma ostensiva e preventiva e tomando todas as medidas cabíveis para os autores serem presos esse aí o Cabo Costa da polícia militar de Nova Ponte onde na noite de ontem eles conseguiram a localização aí dessa droga e a apreensão dessa criança de 10 anos de idade 10 anos de idade e a prisão desse homem de 31 anos acusado de corrupção de menores e tráfico de drogas aos pais aí gente vamos ter um pouco mais de atenção vamos ver às vezes o que o filho está fazendo onde é que vai o horário era noite já criança na rua é uma coisa que precisa ser olhada de uma forma mais carinhosa pelos pais e determinadas responsáveis determinados responsáveis pelos mesmos também ontem o corpo de bombeiros de Araxá realizou uma simulação aqui no centro onde uma vítima de atropelamento foi atendida é o trabalho do bombeiros de Araxá na semana nacional do trânsito em nossa cidade o fato ocorreu ontem por volta de 9 horas e 40 minutos onde duas guarnições do corpo de bombeiros se colocaram para a Avenida Antônio Carlos no centro a fim de atender uma ocorrência de demonstração profissional de primeiros socorros por ocasião da abertura na semana de prevenção contra acidentes de trânsito o fato ocorreu o evento ocorreu próximo ao banco Itaú onde foi simulado um atropelamento por um veículo a um pedestre que atravessava a faixa de pedestre o objetivo foi demonstrar à população o respeito às normas do código de trânsito brasileiro e respeito à faixa de pedestre e a importância do atendimento dos primeiros socorros para as vítimas de acidentes de trânsito a suposta vítima do simulado foi mobilizada e encaminhada ao pronto atendimento municipal houve grande repercussão no local e o evento chamou a atenção de populares que estavam passando pela área central uma coisa interessante também aos corpos de bombeiros e aí teve também um incêndio em vegetação registrada pelo corpo de bombeiros em Araxá por volta de 15 horas e 15 minutos alguma guarnição do corpo de bombeiros de Araxá se deslocou para a rua Adélia Gomes Pereira lá no bairro Boa Vista a fim de combater um incêndio em vegetação em uma mata no bairro Boa Vista com os abafadores foi debelado e referido o incêndio que queimou cerca de 10 mil metros de vegetação mista então aí gente pessoal essa questão dos incêndios vamos nesse período de seca agora vamos tomar um pouquinho de cuidado não vamos fazer a realização das queimadas não haja visto que o tempo está muito cego as crianças que estão aí com problemas respiratórios várias crianças não adianta você ficar reclamando calor às vezes você está contribuindo e muito para que esse calor aumente aí em nossa cidade em nosso país no mundo inteiro por essa questão das queimadas e segue agora as dicas do corpo de bombeiros para você nesse dia e não podemos deixar de falar sobre incêndios as dicas preventivas do corpo de bombeiros para você desconecte sempre todos os equipamentos elétricos da tomada ao término de cada expediente equipamentos elétricos aquecidos podem indicar problemas chame sempre o eletricista não deixe acesas lâmpadas encostadas em papéis próximas a eles evite sobrecarregar a fiação elétrica ligando vários aparelhos em uma só tomada não faça e nem autorize que sejam feitas instalações elétricas inadequadas e a pessoas que não entendam dessas questões de eletricidade seja feita sempre por um profissional e na questão de incêndios florestais chegam também as dicas do corpo de bombeiros os aceiros são faixas que a vegetação foi retirada para impedir que o fogo de queimada e incêndio se propague os aceiros podem ser feitos para preservar uma área plantações residências estradas área de preservação e etc antes de um incêndio ou para evitar que eles se alastrem quando já estiver começado com aquelas famosas estradinhas que eles fazem as margens ali das cercas às vezes de pastos para não deixar aquela coisa para deixar o fogo se alastrar então avise as autoridades se houver lotes vagos com vegetação acumulada perto de sua residência perto de sua residência se tiver algum lote vago que esteja muito mato e que algum digamos assim algum inconveniente pode passar lá e colocar fogo e aquilo pegar fogo avise as autoridades para que as mesmas se notifiquem o proprietário do lote e demais situações se notar situações que podem apresentar riscos de incêndio como fogueiras em acampamento dentro de parques a mesma coisa avise 193 190 se avistar o início de um incêndio de imediato avise o 193 que tiver viatura disponíveis com certeza vai estar sendo feito o combate prevenção aos incêndios florestais ou em vegetação os incêndios florestais ou em vegetação colocam em risco pessoas e bens além de provocar danos ambientais muitas das vezes irreversíveis a grande maioria desses incêndios são causados pela ação do homem no período da seca com vento e baixa umidade relativa do ar pequenas fagulhas podem se propagar provocando um grande incêndio por este motivo é preciso estar atento se você for passear se você for passear ou acampar em um parque florestas ou áreas de preservação evite lançar guimbas e cigarros se acender uma fogueira remova todas as folhas secas e faça um círculo com pedras ao redor do fogo esteja sempre vigilante ao término e apague com água e terra não jogue no chão vidros ou outros tipos de lixo se for realizar uma queimada solicitar autorização ao escritório do Instituto Estadual de Florestas o IEF sempre para você poder fazer uma queimada regularmente meus amigos estes foram os principais destaques registrados nessas últimas 24 horas em Araxá e região lembrando que a qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá trazendo aí fatos do 37º Batalhão de Polícia Militar da Polícia Civil do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Araxá e ML Polícia Rodoviária Estadual e Federal lembrando que às 14 horas eu estou novamente no programa Chaui Santos com mais informações para vocês tenham todos uma ótima sexta-feira final de semana chegando e tomem cuidado nunca associem bebida alcoólica ao volante tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana tchau 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 tchau